Oi, oi pessoas! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e uma jaqueta jeans na cor preta. Estamos aqui então para compartilhar mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês então o Instagram e o e-mail se quiserem entrar em contato, deixar algum comentário também e o QR Code onde vocês podem assistir as aulas que já foram transmitidas de todos os componentes curriculares. Hoje nós vamos dar continuidade então no estudo da geometria plana, dos triângulos. Nós vamos para nossa aula de número 38. O que é trigonometria? Vocês com certeza já ouviram falar da trigonometria nas aulas, mas vocês sabem de fato o que essa palavra significa, o que nós estudamos nesta área da geometria chamada trigonometria? Na aula de hoje então eu vou buscar responder para vocês essas questões, o que é trigonometria e onde nós aplicamos. Então para dar início eu trouxe aqui essa imagem que retrata bem o que é trigonometria. Nós temos a imagem de um triângulo, possui um ângulo de 90 graus, nós temos aqui em cima o nosso teorema de Pitágoras, a imagem aqui que remete então ao Pitágoras de Samus, o estudo então da astronomia, da música, da arte, então da matemática também. Eu trouxe para vocês então um pouco da origem da trigonometria. A palavra trigonometria, ela vem do grego tri, que significa três, gônom, ângulos e métron, medida. Então ali vamos estudar medidas ali de três ângulos, figuras que possuem três ângulos. Ela nos remete então ao estudo das medidas dos lados, ângulos e outros elementos dos triângulos. Historicamente, a trigonometria liga-se à astronomia, tendo em vista a dificuldade natural que esta apresenta com relação ao cálculo de distâncias impossíveis de serem medidas diretamente. Então nós vamos ver bastante a influência da matemática nos estudos ligados à astronomia. Ali a distância dos astros, da lua, do sol, da terra. Então entra bastante a influência da matemática, já que são ali medidas impossíveis de serem determinadas de uma forma ali prática. Então estudamos a matemática. Ainda falando da origem da trigonometria, ela é considerada um pouco incerta. Mas pode-se dizer que o início do seu desenvolvimento se deu a partir, então, devido aos problemas gerados, seja pela astronomia, a agrimensura, as navegações, por volta então do século 4 ou 5 antes de Cristo, então ali com os egípcios e babilônios. É possível encontrar problemas envolvendo a cotangente no papiro rinde. E também uma notável tábua de secantes na tábua cuneiforme babilônica, Plimpton 322. Então a tábua ali que nós temos, ela é um instrumento ali onde eram feitas essas escrituras. Então ali seja de argila, onde eram feitas as escrituras e conforme nós fomos identificando, então ao longo do tempo, as escrituras matemáticas e a relação então da trigonometria. Aqui eu trouxe pra vocês a imagem que remete, então, ao papiro rinde. Nós temos as escrituras, podemos ver ali formas geométricas, né, que seriam relacionadas ao estudo dos triângulos. Também podemos identificar, né, como aqui na figura nós temos um triângulo, temos alguns segmentos, né, que talvez sejam ali relacionados justamente à semelhança de triângulos. Então todo o estudo que foi feito a partir dos triângulos, conforme nós podemos observar, então, nas nossas figuras. Aqui eu vou falar com vocês, então, sobre o pai da trigonometria, quem foi determinado ali pai da trigonometria. O astrônomo Hipercudiniceia, por volta de 180 a 125 anos antes de Cristo, ganhou o direito, então, de ser chamado o pai da trigonometria, pois na segunda metade do século II antes de Cristo, ele fez um tratado em 12 livros em que se ocupou da construção do que deve ter sido da primeira tabela trigonométrica, incluindo, então, uma tábua de cordas. Evidentemente, Hipercudiniceia fez esses cálculos para usá-los nos seus estudos da astronomia. Ele preocupou-se, então, com os problemas da projeção da superfície da Terra no mapa plano, tendo criado, então, a projeção estereográfica. Dividiu pela primeira vez o círculo terrestre em 360 graus e concebeu uma rede de paralelos e meridianos para determinar as coordenadas terrestres, então, latitude e longitude. Calculou também as distâncias do Sol e da Lua até a Terra e determinou sua inclinação da eclíptica. Então, nós podemos observar os estudos do Hiperco a partir dos problemas, justamente, da astronomia, das navegações. Ele teve essa noção, então, do nosso globo terrestre a partir de um plano, dividiu os 360 graus, então, demarcando ali latitude e longitude, que são as ferramentas que nós utilizamos até hoje, tanto na navegação quanto aérea também, né? Então, voltando aqui para o estudo da trigonometria. Ao longo dos estudos da geometria plana, o triângulo sempre chamou bastante atenção desde os primeiros estudos matemáticos. Graças ao aprofundamento do estudo dos triângulos, foi desenvolvida a trigonometria, que é a área da matemática, que se volta para a relação entre as medidas dos ângulos e as medidas dos lados de um triângulo. A trigonometria, ela foi desenvolvida, então, inicialmente, né? Para triângulos retângulos. Analisando a proporção entre os lados de um triângulo deste tipo, é possível definir o que conhecemos como razões trigonométricas. Então, são elas o seno, cosseno e tangente. Aqui nós temos a imagem de um triângulo retângulo, marcados, então, seus vértices e também seus lados. Podemos visualizar o ângulo de 90 graus e os outros dois ângulos agudos. A partir dessa figura, então, nós vamos trabalhar as razões trigonométricas. Elas relacionam, então, a medida dos lados em função dos ângulos internos. Então, são elas o seno, cosseno e tangente. Nós vamos ver cada uma delas, então. Aqui eu trouxe a imagem novamente de um triângulo, mas agora nós identificamos, então, a hipotenusa e os catetos. Então, temos o nosso triângulo retângulo, a hipotenusa sendo sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus e os catetos, os lados que formam o ângulo reto. E nós temos aqui dois ângulos internos, que são ângulos agudos, né? Identificados, então, aqui por alfa e beta. Agora, para marcar ali os catetos, nós vamos olhar especificamente para um dos ângulos agudos, tá? Se nós olharmos para o ângulo alfa, nós temos os dois catetos, mas nós vamos determinar, então, nomes específicos para cada um deles. Sempre o cateto que está oposto ao vértice do ângulo que nós estamos analisando é chamado, então, de cateto oposto. O outro cateto, que seria o cateto que forma o ângulo alfa aqui junto com a hipotenusa, ele recebe o nome de cateto adjacente. Então, é o cateto que estaria ao lado do ângulo, tá? Então, cateto adjacente e cateto oposto. Agora, se eu pegar a visão do outro ângulo agudo, nós temos a situação inversa. O que vai mudar? Eu estou olhando agora para este outro ângulo aqui, o ângulo beta. Então, eu tenho o cateto oposto, o lado, então, oposto a ele, e o cateto adjacente, o lado, então, que forma esse ângulo. É justamente a situação contrária do que nós tínhamos antes, né? Apenas os catetos são invertidos ali na sua classificação. Essas informações, elas são, então, extremamente necessárias para determinar as razões trigonométricas, junto com a hipotenusa. Mas essa, então, ela nunca muda, né? A hipotenusa permanece sendo sempre o mesmo lado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui, então, eu deixei a figura. Nós vamos analisar, então, a partir de um ângulo aqui determinado como o ângulo alfa. Então, temos hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. A primeira relação que nós vamos estudar é a relação seno. Então, nós temos o seno do ângulo alfa. É determinado sempre por uma razão, tá? E seria a razão entre a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, tá? Então, seno do ângulo é cateto oposto dividido por hipotenusa. Próxima relação que nós temos é o cosseno. O cosseno do ângulo alfa. É a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, tá? Então, seno, cateto oposto por hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E temos também a relação da tangente. Então, tangente de alfa é a razão entre cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou ainda, a tangente, ela pode ser representada como a razão do seno pelo cosseno. Então, essas são as razões trigonométricas, né? É sempre em relação a um ângulo, um dos ângulos agudos do triângulo retângulo, considerando as medidas dos seus lados. Aqui eu trouxe, então, os ângulos notáveis. Além de conhecer as razões trigonométricas, existem os chamados ângulos notáveis. Esses ângulos são os que mais aparecem na resolução de problemas, em provas e vestibulares. Eles são os ângulos, então, de 30, 45 e 60 graus. Para conhecer o valor do seno e do cosseno de cada um deles, nós utilizamos, então, a seguinte tabela. Aqui eu trouxe para vocês a nossa tabela dos ângulos notáveis. Em cada linha nós temos seno, cosseno e tangente. Em cada coluna, 30, 45 e 60 graus. Essa tabela, existem diversas formas de memorizar como montamos a tabela, até músicas para ajudar a memorizar. Mas, basicamente, então, na linha de seno e cosseno, nós adicionamos frações, cujo denominador é sempre o número 2. Então, em cada linha, marcamos ali o denominador 2. No numerador, nós marcamos no seno 1, 2 e 3. E no cosseno, 3, 2 e 1. O inverso, né? E colocamos a raiz quadrada, então, nos numeradores 2 e 3. 1 não precisa, porque a raiz de 1 é exata, né? Mas as raízes de 2 e 3 permanecem, então, no formato de radical. A tangente, então, nós podemos encontrar dividindo seno por cosseno. Mas a tangente, então, fica raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3 em cada uma das colunas. Essa tabela nós vamos usar durante as nossas aulas em resolução de exercícios. Então, aqui eu trouxe para vocês a primeira questão, que nós vamos praticar, então, do Enem de 2021. A questão diz o seguinte. O instrumento de percursão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura em uma das hastes, conforme ilustra a figura 1. Então, na figura 1, nós temos ali o formato do instrumento, conhecido como triângulo. Nós podemos ver, então, que possui ali as suas hastes e uma abertura em uma das hastes. Aqui na figura 2, que nós vamos descrever também na continuidade da questão, nós temos um triângulo retângulo que remete, então, à figura do instrumento. A continuidade, então, da questão diz o seguinte. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas dos instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme nós vimos na figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando seus cantos, e cortada em um dos vértices, dando origem, então, à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero, representado na figura 2. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é Então, aqui eu puxei as informações mais importantes, né? Ali as duas figuras, a figura 1, então, do instrumento, e a figura 2, o triângulo equilátero. Nós podemos observar que a altura do triângulo, então, é determinada por H, e aqui na figura nós sabemos que a altura, então, é de 8 centímetros. Então, cada peça é deformada ali em seus cantos, dando origem à miniatura, e o comprimento da barra seria exatamente o perímetro da figura 2. A questão ainda diz para utilizarmos 1,7 como um valor aproximado para a raiz de 3. Então, vamos começar resolvendo a nossa questão. A parte mais importante que eu considerei ali é o do comprimento da barra, sendo o perímetro do triângulo equilátero. Então, nós vamos começar por aqui. O perímetro, nós sabemos que seria a soma das medidas de todos os lados, mas um triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Então, o perímetro pode ser representado por 3 vezes a medida do seu lado. Porém, nós não sabemos qual é a medida do lado do nosso triângulo, né? Nós vamos descobrir agora. Aqui, para resolver, o que eu analisei, tá? Que na figura 2, se nós traçarmos aqui a altura, nós temos exatamente um triângulo retângulo. Possui um ângulo de 90 graus, porque sabemos que a altura é sempre perpendicular à base. Então, nós temos o nosso triângulo retângulo, e nós podemos determinar a medida dos lados dele. Nós sabemos que um dos catetos é a própria altura, de 8 centímetros. A hipotenusa é a medida do lado. E o outro cateto, ao traçarmos, então, a altura, nós dividimos a base exatamente ao meio. Então, o outro cateto seria a medida do lado dividido por 2. Nós vamos trabalhar, então, a partir destas medidas, tá? Eu trago para vocês ali o primeiro método de resolução, caso vocês prefiram utilizar, então, o teorema de Pitágoras. Então, nós temos, né, hipotenusa e catetos, e substituímos as informações. A hipotenusa seria L, um dos catetos, que é 8, e o outro cateto, que é o lado dividido por 2. Pode ser resolvido neste formato. O método que eu vou resolver detalhadamente com vocês, e eu trago como um segundo método de resolução, é utilizando as razões trigonométricas. Então, na nossa figura, eu identifiquei o seguinte. Eu tenho a hipotenusa, tenho o cateto oposto, e são informações ali fáceis de trabalhar. Mas qual das relações das razões trigonométricas utilizam ali cateto oposto e hipotenusa? Resgatei o nosso slide com as razões para visualizarmos. A razão que tem ali a informação do cateto oposto e da hipotenusa seria o seno. Então, esta razão que nós vamos utilizar. O seno do ângulo de 60 graus, aqui por que 60? Porque é um triângulo equilátero, né? Então, todos os ângulos internos possuem 60 graus. Então, aqui nós temos seno de 60, que é igual cateto oposto, 8 dividido pela hipotenusa, que é L. Então, chegamos ali na nossa razão. Mas aqui, onde nós temos seno de 60 graus, o que nós podemos observar? Seno é um ângulo notável. Então, na nossa tabelinha, nós podemos descobrir qual é o valor de seno de 60 graus. Então, eu vou na linha do seno e na coluna do 60. Então, o seno de 60 graus pode ser representado como raiz de 3 sobre 2. Lá na nossa razão, então, nós vamos substituir a informação. Seno de 60 por raiz de 3 sobre 2. E chegamos, então, em uma proporção. Aqui, nós utilizamos a propriedade fundamental das proporções, multiplicar, então, as diagonais. Então, raiz de 3 vezes L é igual a 8 vezes 2, que é 16, né? Aqui, nós queremos isolar a variável L, que seria o lado. Então, temos que o lado é igual a 16 sobre raiz de 3. Aqui, pessoal, ocorre uma coisa na matemática que não pode acontecer, que é ter raiz de 3 no denominador. Ou seja, uma raiz que não é exata no denominador. Isso não pode acontecer na matemática. E daí, nós utilizamos o que nós chamamos de racionalização. A racionalização é o processo para tirar aquela raiz que não é exata do denominador. A racionalização consiste no seguinte. Eu tinha aqui raiz de 3, e eu não posso deixar essa raiz no denominador. Então, multiplicamos numerador e denominador pela própria raiz que nós tínhamos. Dessa forma, multiplicando 16 por raiz de 3, deixamos, né? 16 raiz de 3. E agora, no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 seria raiz de 9. E, então, raiz de 9 é uma raiz exata. Seria 3. Observem que, do primeiro formato para este que chegamos agora, não temos mais a raiz no denominador. Então, sempre que vocês chegarem em um processo que tem uma raiz não exata no denominador, nós utilizamos a racionalização. Para dar continuidade, então, o exercício disse que a raiz de 3 poderia ser utilizado o valor aproximado de 1,7. Então, nós tínhamos 16 raiz de 3, portanto, 16 vezes 1,7. Multipliquei ali o nosso numerador, então, chegando em 27,2 sobre 3. Aqui poderia ser dividido, mas eu vou deixar nesse formato e vou mostrar para vocês o porquê. Nós queríamos, então, o perímetro, que é 3 vezes o lado, e chegamos, então, ali na medida do lado, sendo 27,2 sobre 3. Por que eu deixei o 3 no denominador? Porque aqui no perímetro nós vamos multiplicar 3 vezes a medida do lado. Então, eu tenho 3 vezes 27,2 sobre 3. Aqui nós podemos simplificar, então, por 3, chegando no perímetro de 27,2 centímetros. Então, justamente eu não dividi por 3, porque eu sabia que no perímetro eu iria multiplicar por 3 de novo, chegando no valor que eu já tinha. Então, é um processo só para simplificar os cálculos de vocês. Observem sempre o que vem a seguir para não precisar fazer um cálculo ali, de certa forma, desnecessário. Então, aqui nós chegamos no nosso perímetro, então, 27,2 centímetros. Vamos olhar as nossas alternativas, então. O valor que mais se aproxima da medida seria 27,18, alternativa a letra D. Essa diferença nas casas decimais, ela ocorre justamente porque nós utilizamos um valor aproximado para a raiz de 3, já que ela não é um valor exato. Aqui eu trago para vocês, então, um resuminho sobre o triângulo equilátero. Nós temos, então, sempre em um triângulo equilátero, 3 lados iguais e 3 ângulos internos de 60 graus. Ao traçarmos, então, a altura deste triângulo, nós temos algumas relações importantes. Essas relações vocês não precisam decorar, memorizar, mas, se vocês souberem, ela pode auxiliar, então, nos cálculos. A altura de um triângulo equilátero pode ser representada como a medida do lado vezes raiz de 3 sobre 2. O perímetro, então, que é a soma dos três lados em um triângulo equilátero, pode ser escrito, então, perímetro como 3 vezes o lado. A área seria, então, base vezes altura dividido por 2. Nós podemos utilizar essa relação da altura, né? Então, a área pode ser escrita lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, tá? Sempre utilizando somente, então, a medida do lado. Não preciso determinar a altura para depois calcular a área. Com essas informações, eu trouxe aqui para vocês um terceiro método de resolução que seria utilizando essas propriedades que eu mostrei para vocês, tá? Utilizando a relação, ali, então, da altura, nós podemos descobrir a medida do lado, né? Aqui, então, substituindo os valores na relação e resolvendo, nós chegaríamos de novo em 16 igual a L raiz de 3. E aí, para isolar a nossa variável L, nós resolveríamos novamente a racionalização e chegaríamos no mesmo valor para o lado. São processos, então, que vocês podem utilizar para resolver as questões que vão chegar sempre no mesmo resultado, tá? Sendo o resultado correto. Então, gente, vocês compreenderam essa área do estudo da trigonometria? Compreenderam a questão que eu resolvi com vocês? Sugiro até que vocês tentem resolver ali pelos três métodos de resolução e encontrem aquele método que, para vocês, é considerado ali o mais simples. Porque é importante que, na hora da prova, vocês tenham ali domínio daquela forma como vocês vão resolver a questão. E, para isso, tem que ser mais fácil, mais simples para vocês. Então, pratiquem bastante. Conto com vocês para a nossa próxima aula. Se quiserem tirar dúvidas também, podem ficar à vontade, tanto pelo Instagram, quanto pelo e-mail. E também assistir as aulas que já foram transmitidas. Até a próxima aula, então. Partiu passar! E aí